Como é que eu posso ativar ou desativar a minha marca d'água da minha loja nos meus produtos, nas imagens? Como é que eu posso fazer isso? Então, eu vou te responder agora, mostrando na tela do meu computador. Se você tiver mais alguma pergunta que eu possa te ajudar, coloca aqui nos comentários a melhor pergunta. Eu faço um vídeo como esse. Então, vamos agora para a tela do computador. Ativar ou desativar a sua marca d'água na sua loja é bem simples. Você vem aqui, loja online, depois marca d'água. Quando você clicar em marca d'água, vai abrir essa página aqui. Aqui você ativa ou desativa, aqui você pode colocar sua logo como nome e aqui você pode subir a marca se você quiser. Se não quiser o nome, você sobe a marca. Eu sempre coloco aqui, nesse segundo, fica a sua marca do lado esquerdo e você salva. Simples e fácil. Se você quiser mais vídeo como esse, coloca aqui, faça uma pergunta, as melhores perguntas eu respondo com o vídeo.